A brucelose é uma doença comum entre as chamadas zoonoses, isto é, uma patologia que pode ser transmitida do animal para o ser humano. O contágio normalmente se dá pelo consumo de leite e derivados e, além do risco de contágio humano, causa prejuízos financeiros severos ao produtor rural, cujo rebanho contaminado é obrigatoriamente abatido. Para controlar e evitar a propagação da doença, a Prefeitura de Pato Branco, através da Secretaria Municipal de Agricultura, oferece aos produtores do município a vacinação gratuita. A imunização é obrigatória e o foco são as fêmeas com idade entre 13 e 8 meses. As campanhas acontecem em janeiro, maio e setembro todos os anos e são realizadas de forma assistida pela equipe de veterinários da Secretaria. Devem entrar em contato na Secretaria de Agricultura pelo WhatsApp, ou vir pessoalmente e inscrever. Agora, em maio, a gente terá a segunda campanha do ano. Então, quem tem novilhas aí que vai fazer 3 ou 8 meses nesse período, já pode estar ligando para a Secretaria de Agricultura, passando o WhatsApp no 3220 1504, que as meninas aí na recepção estarão fazendo a inscrição. O produtor, lembramos, deve estar cadastrado tanto no Ministério da Agricultura, quanto no órgão estadual, que envolve o registro ativo na Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, como preconiza o Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e da Tuberculose Animal.